Oi gente, meu Deus, faz tão tempo que eu não apareço nesse canal quando sei nem mais gravar vídeo direito. Então, pra quem não sabe, ninguém sabe. Nenhum dos inscritos, na verdade, eu acho que sabe, mas eu vou fazer intercâmbio. E hoje, essa madrugada, eu vou viajar pra Brasília pra tirar meu visto. Então, bota, beleza. E aí eu vou gravar pra vocês um mini vlog de eu ir tirar o visto e afins, porque sim. Então, considerem esse como o primeiro vídeo do meu diário de intercâmbio. Olha, gente, tava fazendo minhas unhas, eu pensei de branco. Homem, branco. As do pé também, né, meninas. Oi, gente, olha um tanto de documento. Meu Deus, eu não tô uma avisa. Agora são 6h37 e eu tô conferindo aqui toda a documentação que eu preciso usar, porque eu não posso esquecer nada, eu esqueci uma coisa e minha já era. Meu visto é negado. E é isso, gente. Vai dar tudo certo. Só que eu até agora tô meio confusa. Qual é a diferença do DS-2019 e do DS-160? Que eu não tô... Eu já pesquisei aqui na internet. E eu tô, tipo... Aguaiada. Gente, eu não recebi esse documento, não? Acabei de terminar a minha mala. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Não vou desenrolar tudo, porque tô mal muito, gente. Vejo vocês de madrugada. Ou antes. Não sei. Oi, gente. Tô indo dormir agora. São meia-noite e quarenta e cinco e eu estou indo dormir agora pra acordar quatro horas da manhã. Sim. Isso aí. Boa noite. Tá daqui a pouco. Bom dia, gente. Meu Deus. Acordei agora. São quatro e meia da manhã. E eu vou me arrumar. Gente, acabei de tomar banho e vestir minha roupa. Eu tô tendo que me apressar um pouco, porque, tipo, eu lerdei muito no banho e já são quatro e quarenta e cinco. Agora eu vou só escovar meus dentes, fazer uma make bem rápida e fazer minha checklist de documento, porque... Tô com medo de esquecer qualquer coisa. Gente, juro por tudo. Tô fazendo uma gambiarra muito crazy pra conseguir gravar isso aqui, cara. Agora eu vou fazendo minha make, mostrando pra vocês como é que eu vou fazer. Já levei meu rosto e agora eu vou passar esse hidratante aqui. Não. Ai, meu Deus. E a gente seca assim como mesmo, porque é o jeito. Esqueci de passar o primer. Oh, meu Deus. Gente, já virou a diferença que dá. Eu amo maquiagem. E foi pro olho. Oi, gente. Muito bom dia. Olha o meu louquinho de hoje. Day 2. Em Brasília. Gente, eu não gravei nada ontem, por motivos de... Não foi porque eu esqueci. A gente chegou, tipo, muito cansado. E aí, tipo, a gente ia turistar assim, pelos arredores do hotel. Não sei lá o que de achar que tinha que fazer. E aí eu tava com medo de ser roubada, né? Mas hoje é o dia da biometria, no caso. E eu vou tentar gravar pra vocês. E amanhã é o dia da entrevista. Deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas que a gente fez hoje. Que a gente fez ontem. Numa loja Japa que a gente achou no shopping. Essas eu devia a gente usar agora no meu cabelo pra fazer um penteado, sei lá. A minha mãe comprou esse aqui, que é pra selar pacote. Isso aqui pra botar nos nossos gatinhos. Minha mãe comprou essas velas também. É isso. Eu implorei pra minha mãe pra comprar esse aqui pro Lom Caputino. Ah, eu ainda comprei esse aqui também pro meu pai. Essa é a marmitinha. E ela comprou esse aqui também, que é pra... Essa é pra selar. Aqueles plásticos, sabe? Hum, eu não sei, cara. Vou fazer isso aqui, ó. Ainda tem essas chutinhas que minha mãe comprou. Vou correr agora pra fazer esse penteado. Ui, esse banheiro é fantástica, cara. É fantástica. Eu só tô muito empenhando aqui. Gente, eu não sei. Ai, misericórdia. É por isso que eu não gravo tanto o vlog. Porque, tipo, eu fico abandonando o vlog no meio do vlog, sabe? Aí eu fico com pena de vocês. Aqui é, tipo, um clima totalmente diferente da minha cidade. Mano, ontem à noite a gente foi no Coco Bambu. E, cara, tava frio. Tipo, frio. Agora imagina aí eu nesse intercâmbio. Onde que eu vou ficar é bem no norte dos Estados Unidos. E chega até menos cinco. Ai, meu Deus. Olha aqui, gente. Esse é o penteado do dia. Porque eu acabo botar um lixo. A gente não deu tempo de lavar agora de manhã. E a gente faz só uns negocinhos assim. Bota pra trás. Assim só botou um brinquinho. Mas é isso. Gente, eu ia botar um corretivo na cara. Só que eu tô com uma preguiça. Que só Deus sabe. Então eu não vou fazer isso não. É isso. Vou descer agora pra encontrar a minha mãe lá embaixo. Quem é aí, não é? Aham. Oi, gente. Bom dia. Hoje é o dia da entrevista. Gente, assim. Não tô nervosa com um pouquinho. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deixa eu mostrar meu look pra vocês. Olha aqui. A gente tá indo pra usar a longa. Tênis de ordem do maravilhoso. E essa blusa é de manta comprida. São sete e cinquenta e cinco. Nosso horário é oito e quarenta e cinco. E meus pais estão terminando de tomar café. Vão subir. A gente vai pegar a pasta de documentos e... Passar. Minha pasta tá aqui. Eu já dei uma conferida nela. Já também treinei o que é pra falar. E, gente, é isso. Me desejem sorte. Vai dar tudo certo. Tenho fé em Deus. É isso. Depois volto para mais atualizações. Gente, acabei de sair aqui da entrevista. Aconsumada americana. E eu fui aprovada. Gente, tô muito feliz. Meus pais também foram. Só que eles foram tirar o visto de turico. Mas todo mundo foi. Tô muito feliz, graças a Deus. Oi, gente. Hoje é sábado. Já são cinco e meia da tarde. E nós estamos indo para o aeroporto. Que vamos embora. E, graças a Deus, tá tudo certo por aqui. Então, ai, eu tenho que contar como foi a entrevista do Luiz. Isso, verdade. Gente, quando chegar a meia tarde no meu quarto, conto pra vocês como foi. Beijo. Oi, gente. Já tô no meu quarto. E na minha cidade. E eu vou contar para vocês brevemente como foi a minha entrevista. E a minha experiência ao tirar o visto no consulado americano. Gente, eu vou tentar ser breve e rápida. Porque esse vídeo aqui, não quero que dê 10 minutos, não. Mas teve tudo no papel. O que eu tenho que falar é mais ou menos um roteirozinho. Então, meu horário era os das 8h45. Quando a gente chegou lá, tinham tipo quatro filas. A das 8h, as das 9h, as das 10h e as das 11h, se eu não me engano. E a gente entrou na fila das 8h. Mas já tinha gente das outras filas também. Quando você chega lá, você não pode entrar com o celular, nenhum tipo de eletrônico. Apple Watch, Smart Watch, sei lá. Se esse watch, tudo aí que eu não for entrar. Nem com remédio, tá, gente? Nem colírio. O coitado do meu pai teve que jogar o colírio no lixo porque ele entrou lá com o colírio. E aí quando foi passar pela inspeção, sei lá, o cara lá foi, né? Ele viu o colírio dele e ele falou, senhor, você tem que jogar no lixo. Aí o coitado teve que jogar no lixo. Se eu não me engano, quase todos os consulados, quando você vai tirar o visto, tem uma pessoa fora. Tipo, uma cabaninha, não sei explicar. Que ela se chama porta móveis ou é guarda móveis. Que você paga pra deixar a sua bolsa, suas coisas ali. É super seguro, tá, gente? Todo mundo faz isso. Minha mãe pagou 30 reais pra deixar a bolsa dela com todas as nossas coisas dentro. Então, ela pagou 30 reais. Isso foi em Brasília, tá? Enfim, a gente entrou lá na fila e tal, só com a pasta de documentos. E aí quando você passa, você entra numa porta e vai por um corredor. E aí, nesse corredor, você entra e abre. Tem uma sala enorme, uma sala muito grande. Tinha muita gente lá dentro. Mas por incrível que pareça, passava rápido, sabe? Tanto é que a gente só ficou esperando uma hora até a gente entrar na fila pra ser entrevistado. Outro ponto, os entrevistadores, eles são nativos americanos. Eles sabem falar português, mas tem sotaque. E aí a gente entrou no Guiche 1 e o entrevistador foi super gente boa, sorridente e tal. Ele primeiro perguntou pra nós três, né? Se a gente já tinha saído do país e a gente falou que não. Depois ele começou a direcionar as perguntas pra mim. Perguntou primeiro aonde eu ia. Aí eu falei, não vou falar agora, eu vou deixar pra falar só depois pra vocês. Ele falou, por que você vai pra essa cidade? Eu, amor, escolhi o J1, não tinha direito de escolha. Eu fui pra saber. Brincadeira, gente. Brincadeira. Eu falei, ah, é porque minha host family me escolheu. Eu fui escolhida e tal. E ele falou, ah, sim. E ele perguntou, Maria, você tá com os documentos DS-2019 e a taxa SEVIS, o comprovante? Gente, é muito importante vocês não esquecerem esses documentos. Esses dois, eles, tipo, vão pedir. É quase certeza. Quase certeza não, eles vão pedir esses documentos. E eu falei, ah, tô sim. Aí eu abri lá minha pasta cheia de documentos. Eu dei esses documentos e aí ele começou a analisar e tal. E aí eu falei, ah, Maria, você sabe falar inglês? Eu ia falar, yes. Mas eu fui humilde, né, gente? Humildade em primeiro lugar. Eu falei, sim. Aí ele perguntou, ah, por que... Ele em inglês, né? Ele falou em inglês. Por que você quer ir fazer esse intercâmbio? Eu falei, ah, é porque eu quero sair da minha zona de conforto, conhecer nova cultura, novas pessoas. Ele deu uma risadinha, ele, ah, sim. E aí ele fez a pergunta de novo, em inglês, pra mim. Maria, você já sai do país? Eu acho que foi uma pergunta teste, né? Teste. Ele sempre... Todo mundo fala que eles sempre fazem uma pergunta teste. Eu falei, no, I have never... Never. Aí ele falou, ok, ok. Aí ele pegou e perguntou pro meu pai, pra minha mãe. Quais eram as profissões dele? Eles responderam. Ele não pediu nenhum documento do meu pai e da minha mãe, além do passaporte. E agora eu vou dar umas dicas para vocês. Dicas que eu recebi, que eu achei que foram boas. A primeira é, não se desespere. Eu sei, o nervosismo é normal. Mas agora, nervosismo e se desesperar, igual foi o meu caso. Calma, gente, não precisa. Porque os vistos de intercambista, de estudante, a probabilidade deles serem recusados é, tipo, bem mínima. Segunda dica é, leva todos os documentos. Todos. Eu levei todos, desde o DS 2019 até a minha certidão de nascimento. Porque, às vezes, vai que seu entrevistador peça um documento extra, sabe? Além do DS e da taxa SEVIS. Fora isso, gente, keep calm e vai. Vai, porque vai dar tudo certo. Se deu certo comigo, vai dar certo com vocês. Ai, gente, outra coisa que eu esqueci de falar. Quando seu visto é aprovado, no nosso caso foi assim. Os três vistos foram aprovados e a gente ficou assim. Ele pegou e disse que o visto ia chegar pelo correio, porque você paga uma taxa, né? Se eu não me engano, acho que foi R$80 a taxa. Pra eles te devolverem o passaporte com o visto no correio pra chegar aí na sua casa. E demora cerca de 15 a 20 dias. O meu ainda não chegou, né? Porque eu fiz a entrevista, tipo, sexta, hoje é domingo. Gente, é isso. Eu tava com saudade de fazer vlog. Eu amo fazer vlog, cara. E agora com o diário de intercâmbio. Ai, tô muito ansiosa. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem. Minhas redes sociais vão estar todas na descrição do vídeo. See you later. Bye. Bye.